Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamos começar Hellblade Senua's Sacrifice Um joguinho que lançou aí tem bastante tempo Mas mês que vem vai lançar o segundo jogo deles E vamos ver como é Eu nunca vi esse jogo, cara, eu não faço ideia Eu só sei que tem umas vozes falando na cabeça dessa mulher aqui Olha essa belezura, olha que linda Olha, olha esses olhos, que lindo Novo jogo Eu nunca vi Eu só sei que tem Vozes, muitas vozes Eu não faço ideia do que é esse jogo Mas muita gente fala muito bem dele, mano Olá Quem é você? Não importa Bem-vindos Você está seguro comigo? Eu estaria aqui Aqui, nice and close So I can speak without alerting the others Let me tell you about Senua Senua A seconda É a cininha Quebra-cola A cininha ... Oh! É a cininha É a cininha A cininha E a cininha Quebra-cola Quebra-cola Está fazendo isso por ele, ela quer resgatar ele. Não está traduzindo algumas coisas, não está vigiando algumas coisas. Eles foram ao longo desde a tragédia. Não é verdade. Algumas são antigos, algumas são novos. Mas elas mudaram. Eu acho que a escuridão mudou elas, como ela mudou. Você vê elas lá? Por que ela não está olhando? Por que você não está olhando? Olhe, na frente. Você vê ela também? Você prometeu que você possa se tornar. É verdade, depois de tudo. Ela finalmente chegou na terra de mista e fog. É só o teto aqui, branco. O cara está cheio de corpinho ali, velho. Bacana, muito legal, mano. Não é o corpo, né? Mas tudo. Muito bonito, aliás. As vozes também. Você vê elas. As mortes. As mortes. As mortes. Existem. Aqui eles estão rotulos, da terra e terra. Mas os mortos não são mais ainda aqui. Isso não é um lugar de restar. Quem vai fazer isso comigo? Quem são eles? Quem porra? Os corpos estão me vendo? As almas estão me vendo? Meu Deus, quando eu vou jogar? Nem consigo sentir um monte Acho que essa pessoa que esperou precisa daquela bombinha de asma Mas a escuridão... 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 Você pode tentar e ignorar isso... A escuridão... Mas é sempre lá, apenas fora de vista... Onde você é mais vulnerável... É como se sabe que apenas uma luz... É o que você precisa para ver a sua poder sofrida Tá bom, para que eu vou poder... Vou brisar de luz para ter poder? Na escuridão não sabem que eu tenho luz... É, poder... Mas não é a honra que conduz a ela... A honra que só significa algo para aqueles que tem medo da morte... Então foi o medo que vai longe... Muito mais profundo... Finalmente eu vou jogar... Caramba! Puta, que pariu... Mano, que porra aconteceu aqui, velho... Por que está cheio de corpo... E pendurado nesses... Nesses pau aí... Tchau! 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 O que ela está deixando por trás? Eu sei o que ela está pensando. Eu entendo as pensadas. É muito tarde para chegar no bairro e voltar. Ninguém vai julgar ela. Ninguém vai saber. Oh, ela nos deu. Não há mais de voltar. 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 Por que você não se juntar? Talvez você também tenha partido para jogar nessa história. Eita, sensibilidade alta, eita Calma aí, deixa Calma aí Controle Sensibilidade do mouse Deixar no 10, 9 Tá, tá bom O que é isso aqui? Foca Mas como eu foco aqui? Gente, então, eu não sei focar, não me deixa focar Foda-se, não vou focar mais também Enfim Foda, muito foda, mano Nossa, a movimentação é meio estranha, né, véi Enfim Quem tá vindo? Quem é? Mano, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Não paro, não parar Não parar Eu vou entrar na luz, sei lá, né Luz Ué Ué Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Qual foi que ele disse? Orez Oce que a cruz Onde tem a luz Onde que são? Onde estão? Onde está Onde está? Onde está? Eu vi essa máscara mexendo na boca Vai morder o dedinho Vai morder o dedinho dela Dílio Você é muito bem, você é muito bem que é essa pessoa Você é mesmo Cara, eu não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Trava Nossa senhora Travou um monte Nossa, olha como trava Caralho Será que... Calma aí É, tá ali, Manu O negócio tá ligado, véi Eu vou desativar isso aqui Aí Ela também esquece Mas ela lembra Nossa senhora Eu não posso atravessar ali porque eu estou viva, véi Ou será que não Calma aí, deixa eu estourar pra cá antes Eu tenho que seguir ali Parece que ali tem... Eu tenho que seguir ali Parece Se não for, não é Parando aqui, tem muita coisa, Manu Muita coisa Pedra Muita pedra Isso é verdade Tá bom, né Pô, eu vou atravessar aquilo ali mesmo Amiga O cabelo dela é muito lindo Opa Tem algo aqui Isso aqui não tá aceso Cara, eu não consigo fazer nada Eu tô apertando tudo que é botão Não consigo Ih, vai dar merda aqui também Ah não, tá não Pô, vai ficar aqui parada Gente, o jogo não me deixa fazer nada Enfim Eu não vou fazer também Foda-se Foda-se, não vou fazer Fiquei com... Fiquei com preguiça também Vou subir Calma aí Eu apertei F Será que eu tenho que apertar F aqui também? Babei, desculpa Pô, mas eu... Não, eu tenho que segurar É Ah Bacana Eu não vou esquecer minhas histórias, Senua Porque a tua escuridão Vem da hell E a tua fé Lá está lá Eles dizem que o bairro de um corpo Vai levar você Para a porta da hell Mas os deus e os vivos Vão seguir este caminho Você deve deixar as islas de Orkney Across o mar do norte E encontrar uma rua Que liga no norte E abaixo Through deep, dark valleys After nine nights of riding You will follow a great river And will find a bridge Covered in gold The path to Helheim Goes from there Across the river of knives That flows from the dark world of Niflheim Tá Vou tente Tinha que segurar o E, mano Eu perdi o primeiro bagulho lá, enfim Pô, o jogo também não me mostrou Eu tenho que mostrar os controles, né, mano? Eu não tenho o que descobrir Aí é foda É foda descobrir os controles, né, porra? Pô, tudo bem no... Tudo bem no, sei lá No mostrar caminho Eu tenho que descobrir meus próprios caminhos Mas, pô, eu tenho que saber dos controles Tenho que saber como funciona, né, porra? Caralho Porra Porra E como vocês ralarem a boca, por favor, velho Com todo respeito Tá bom Vídeo direito Só falou que eu não áudio Vídeo de tran... Ah, tá Eu... Sim Eu só falo Não, 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 não fala Não fala, não fala Os controles, me dá os controles Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô na frente do... Da... Da legenda, né Fica meio oculto Espera pra... Não sei Bom, eu não sei Eu acho que não era pra eu ir pra cá Ou era, né Toma uma água aqui É perigoso Toque nele Who é você? É só um memória Druth? Is that you? O que você conhece? For my tales of the Northmen They call me... Druth A liar Ele é a liar Ele é uma louca Ele é uma louca Ele é uma louca Ele é uma louca Druth É uma louca É bom ver você novamente You kept your vow To guide you In this life And the next I will tell you My stories of hell If I may walk With you Tell me your stories Again, old friend I'm listening O que é que tem que encontrar, mano? O que é o segredo do que você tem que encontrar? Ops Cara, a legenda está toda errada Eu não estou entendendo Cara, eu não estou entendendo porra nenhuma de seguir Socorro Calma, está ficando mais escuro Por que é que eu vou mexer aqui no... Mano, eu não entendi o que ele falou, velho Mano, o símbolo sumiu Ah, não, sumiu não Ixi Ué Eu achei que ele sumia Posso abrir agora isso aqui? Tá bom Eu passei seis anos enslaveado em hell Mas eu assisti os Nordmen Eu aprendi de suas formas Eu sei que você fez Você ouviu? Quando todo mundo riu Minha gente ganhou um prejuízo Trabalho minhas histórias com você E juntos nós vamos fazer os Nordmen sentir a nossa fúria Vixe Irmão, não taca teu rebelde para cima de mim não, hein O que é que aconteceu? Eu vou cair aqui mano? Caralho, posso? Eu acho que o jogo todo eu vou ficar mudando Então, como criança, o Allfather tirou ela em Helheim E entregou ela o poder sobre os que moram de doença, idade, desculpa, desculpa e desculpa Em todos os 9 mundos, só Hela pode ressurrecer os mortos Para Hela, sua Dillian foi sacrificada E com ela, você deve pagar Ok, ok Com certeza Entendi Não entendi porra nenhuma Calma Não tem nada Ela tá aqui, eu nem vi Eu nem vi essa escadinha aqui, velho É bacana, já começou o jogo e... Eu já fiquei presa ali no puzzle porque eu não sei inglês Enfim Eu nem entendi o que era pra fazer naquele M, mano, só eu segui em frente e... E ficou azul Não tem nada 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 Meu Deus, tem um bicho Filha da puta Eu consigo defender Meu Deus, eu não sei se ele ataca duas vezes Ué O homem não morre, o homem não morre, não morre Ai Filha da puta Meu Deus, é a escuridão, a escuridão me pegou Tem mais a escuridão Meu Deus, a escuridão Ai, eu entrei na escuridão O que eu faço na escuridão, mano? É agora, ai meu Deus Mano Ela vai morrer Eu, eu, eu vai morrer, mano Eu vai morrer, velho Colica, nega, amiga Tô ligada Sei como é Caralho, a escuridão me pegou mesmo Meu braço ali é todo necrosado, velho Meu Deus, eu morri Eu morri Eu morri num tutorial Caralho, que lindo Não tem razão É que se morre E agora Ela está pegando Ela vai se espelhar Ela vai se espelhar para a cabeça A sede da alma Até que não há nada De ela Não há nada 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 O que você vai fazer com uma porta de 30 metros de altura? Ah tá, eu achava que eu não ia traduzir Puts Todo o progresso Calma aí Calma lá Calma aí O que você quer dizer com todo o progresso será perdido? É que você quer dizer com todo o progresso Mas por agora Ela ainda tem control Com sua mente E ela vai se avançar E ela vai se avançar Qualquer a sua vida Qualquer a sua vida O que você quer dizer com todo o progresso será perdido? O que você quer dizer com todo o progresso será perdido? A échei E o godo de ilusão O Valravn Batem seu bebê Para abrir a porta do Helheim E abraçar o terra dos mortos Vó five high em si ABC cold ice which melted from the sparks from the south the power of the darkness gave life to the dripping ice and the first giant was born and was named emeer the ice continued to drip and the power of the void gave life to it and it became a car whose milk fed the giant that's right a car Ah Uma vaca Vixe Nossa Tem nada Eu acho Com certeza Não dá pra fazer nada ali Agora Um amarelinho aí Meu Deus Júnior Eu fiquei com medo Tudo bem amigo Mas não faça muito tua voz não Porra tá Eu acho que eu fico ali Sentar Falou Seat Ah mano Eu ia voltar pra lá Não ia voltar mais não Foda-se Uma cacetada de lugar Pra explorar E a escuridão A escuridão tá vindo Tá vindo me pegar A escuridão quer me pegar de novo Mas ali tá o portão Tá um portão ali Eu acho Ah mano Caralho Tem mais Ué Na taba Não quer acabar não Caralho Nem sei como eu fiz isso Mas eu fiz Ganhei Venha aí Ah Ai Deus Você escuta menina Eu não escuto porra nenhuma não Pode ser que eu seja surda Mas sei lá Shhh Ah o N Ah Tem que encontrar Símbolo parecido Eu não sabia Não sabia Eu não tinha visto O M O primeiro M lá Eu não Não tinha visto Eu não vi Eu não vi Apareceu um M Só pediu pra eu focar Eu foquei né Aqui eu achei Será que é? Não Eu acho que não Não Nossa Tem um Com uma piroquinha ali no meio Será que eu tenho que Dá pra ver lá de cima Ali Dá Não Opa Poucas aonde Mano Ah tá Abriu O portão abriu Mas Eu consegui ir pra cá Não Mas eu não explorei ali Mano Achava que ali Tinha que seguir Porque era Pô É tudo grande Eu não sei qual que é o caminho Tá ligado? Daí eu não exploro Com medo de perder Exploração Porque eu gosto de explorar Eu gosto de explorar A gente sempre Perdoa um Talvez 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 vocês não gostem Que eu explore Mas eu gosto muito de explorar Mano Eu nem preciso ficar aqui Eu ficava aqui Não Sumi Tá sumi Eu realmente tenho que ficar Não ali Mas por ali perto A voz some Foda né Foda Enfim Tá bom Vamos lá pro Vamos lá pro portal Lá Ver como Ver o que que vai dar agora Ver como ficaremos agora Pô que tatuagem legal Ela ter nos braços Né mano Tatuagem Eu acho que o segundo jogo Vai sair dublado Aliás Não Será que o jogo tem dublado Eu não sei Só Só tô jogando em inglês Por Indecadência mesmo Indecadência Tá bom Mas vou irasy Já Não sei Não sei Não sei Não sei Irmã Compelar Que Ele É Lançado Os Os Nós Sánimo Os Os Quem é esse cara? A gente se pegava? Por que esse cara que fica mandando em mim? Sei não, hein? Sei não. Não sei, consigo ir pra... Filha da puta! Caralho, do nada, velho! Tomar no cu! Ó, mexe comigo, vai! Mexe aqui comigo, vai, filha da puta! Ai, porra! Pô, eu não vou ver como tá atrás de mim, velho! O jogo não me deixa ver, não! Abriu! E aí? Tem que achar um símbolo desse aqui? Achei! O sacrifício! O sacrifício! O que é isso? Caralho, eu mandei em Moalke, mano! Meu Deus! Abriu, abriu! Abriu, vai, Senua! Ele estravou tudo, tá travando pra caralho! Se 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 recusar? Caramba! Era uma ilusão! Pra onde eu vou? Vou pra cá! Se o Sushi tá esperando por eu, é? O que você acha? O que você acha? O Northman acredita que ele está na borda do Muspel com o seu espelho, e no fim do mundo, ele vai deixar o seu posto. Ele vai viajar para Asgard e Midgard, atendendo guerra contra todos os deuses. Ele vai ser victorioso e, então, arruinar o mundo todo com o fogo. Tá bom. Tá copiando o God of War, né? Midgard, Elheim, tá copiando, tá copiando. Porque só em God of War existe a mitologia nórdica, né? Eu nunca vou encontrar mesmo, não sei pra onde eu tô indo. Fogo. É ali? Putz, mas... Meu Deus. Caralho, é muita coisa pra explorar, mano. Nossa senhora. Olha isso. Tem muita história, muita história pra contar. Ragnarok. 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 No. Ragnarok. Foda. Será que eu preciso subir aqui? Eu consigo? Não. Esse aqui nem é um fogo, velho. Caralho, mano, eu vim pra cá e não tem nada pra cá. O que é que é que eu tenho? O que é que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu achei, caralho, achei na cagada que o... o fogo do curro do cara ali, mano. Tá bom. Não, tá bom não. Deixa eu falar que tem algum secreto aqui. Ah, eu subi aqui, ó. Caralho, realmente, eu vi isso. Eu vi isso, mas eu achava que era o outro fogo lá que... outro fogo, não era não. Queimou, viu? Queimou, viu? Será que dá pra se queimar aí, menina? Caralho, caralho. Corre, pô, corre! Corre, pô! Meu Deus, tem que apertar... Tem que apertar a F pra sair daqui, velho. Meu Deus, minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Que perigo! Caramba, fogo, fogo. Fogo é tudo uma ilusão. Caralho, tá chovendo. Ai, caralho! 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 Os deuses me abandonaram. Tô falando, é cópia de Vorovó. Tô falando. Não, bacana, o cara falou. Encontre o seu caminho. Assim como encontrei o meu, o cara tá morto. Beleza, eu vou encontrar muito... Eu vou muito encontrar meu caminho pra... Ser igual a você, né? Sei lá. Ah, minha mão tá necrosando. Mano, a minha mão necrosando. Será que se eu morrer... Chegar na minha cabeça... Eu tenho que fazer o jogo todo de novo? Ah, eu não consigo ir pra cá, não. Não vim pra cá, não. Eu vim pra cá à toa. Caralho, eu vim pra cá à toa. Foda, foda, mano. Enfim. Bom, por enquanto ali o... A sombra tá na... Tá tipo luva. É como uma luva na minha mão. Por enquanto tá... Acho que tá de boa, né? Quer dizer, não tá de boa porque tem uma sombra... Na minha mão. Se eu morrer, eu posso tomar no meu cu. Posso não. Vou tomar no meu cu, né? A sombra cresce. A sombra cresce e eu perco. E eu perco a minha vida. Hum... Calma, o jogo... O jogo inteiro, então... Pelo que eu tô entendendo. Roda em torno desses deuses aí? Eu tenho que matar esses dois? Eu tenho que matar esse amare... Matar não. Eu tenho que matar esse amarelo. E o outro era vermelho, né? Não gira em torno disso. Eu só tô... Tô falando que assim que eu matar os dois, o jogo acaba, né? Eu acho, né? Às vezes não. Às vezes a sombra pode me consumir e eu tomo no meu cu. Ah não? Opa, vou fazer aqui. Acabou. Enfim... Onde tá... MR agora, mano? Mr. Mr. Outro M, que loucura, né? Não, não. Já imaginei. Ah não, já imaginei. Esse aqui parece um M Se eu vir pra cá Olha lá Agora tem um R Não sei Quando começa a aparecer uma agulha vermelha É porque eu tô perto do Aqui Será que eu tenho que subir por aqui, mano? Será que eu tenho que subir aqui? Dá Será que eu tenho que subir aqui? Então eu consigo ver melhor Não Falando aí, moal, que é muito da hora, mano Muito da hora, muito legal Muito legal Socorro, socorro Pelo amor de Deus Será que era aqui, era lá mesmo? Eu tenho que subir aqui, só que eu tenho que ir pro outro lado Eu nem fui pro outro lado Porque eu sei que eu vou ficar muito indignada Mas eu acho que não Não acredito Eu não acredito que o jogo fez isso comigo, mano Onde? 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 Bom, enfim, né? Tá bom Tá bom Abriu? Abriu Desculpa, gente Desculpa Era pra eu realmente ter feito isso Aqui, pariu Ainda bem que no YouTube dá pra pular, né? Ou dá pra cortar Eu vou ver se eu vou cortar isso ou não Se eu ficar... Se eu tiver vontade Acho que eu batei mais um fogo aqui Mais um fogo Fogo Eita, essa porra O que vai acontecer, hein? Qual é o gate que vai vir agora? Nossa, agora eu peguei fogo pra caralho, né, mano? Caralho Meu Deus Meu Deus, meu Deus Sabia, eu sabia Não grita pra cima de mim Não grita Não me grita Por favor Mano, eu nem sei como passar disso Eu não sei se tem que mexer Ah, tem que mexer o teclado mesmo Mexer no teclado ou no... Ou no mouse, né? Socorro Caralho, calma aí Vai pro fogo aí, filha da puta Pelo amor de Deus Vem Eu não posso entrar no fogo, não Eu posso, não sei Filha da puta Eu vou morrer Que linda Linda, perfeita Maravilhosa E aí Mano Mano Eu não vejo nada Ela falou Só que eu não traduzi Não legendou ali Enfim Mano, ó Linda Inteligente Sabe Jiu-Jitsu Karate É a Senua É a Senua Sacrifice É o sacrifício da Senua Ah, não dá pra mim Já pra fazer nada Onde? Pra onde eu vou? Eu vou, se for, eu vim pra cá Por isso Eu vou, se for, eu vim pra cá Ninguém me segura Ninguém me segura O que vai ter aqui em cima, mano Mano Mano, até agora O jogo só tá tendo Esses puzzles aí E combate Sei lá Não sei, né Tá Tá fácil demais Não tô falando que é ruim Mas tá muito fácil, mano Meu Deus Eu nem vi isso Que que é isso, mano Nossa Senhora Mano, tá fácil Mano, se for isso Se for só isso Resolver puzzle aí Brigar Tá fácil demais Fácil demais Fácil muito simples Nossa Senhora Nossa Senhora Even my captors Feared the fire of Certh And so During one raid I took my chance Ran Knowing that they would not follow A fool Ran into the fire They left me for dead Maybe they were right But here I am Free I'm glad I found you in the wild I wouldn't have made it without you Esse druffy aí Parece ser malvado Mano, não é aquele que o bagulho aqui tá dentro de casa Tá dentro aqui da casa Que eu não tô achando isso Achei Ali Aqui, ó Nossa Senhora Visão de águia Nem me segura Ninguém me segura Calma, qual que é o outro? Ah, não Ou sim Não, não Não, nem tá Nem tá piscando aqui Vou pro outro lado Vou ir lá pro outro lado Vou ir pra cá Vou subir Vai que tem algo lá em cima Tem Não é que tem mesmo Agora fodeu, né? Meu Deus do céu Onde vai? Pra cá, será? Será que seria pra direção do portão? Não enxergo, não Não enxergo Não enxergo Que pariu, né? Tá, é pra... Não é aqui, pô Tá piscando aqui em cima Não é Eu não tenho que descer, né? Só tenho que encontrar o ângulo certo Não consigo Não consigo Será que esse pau aqui? Olha lá, mano O P volta quando... O P Eu não sei que letra é essa, mano Eu não sei que alfabeto é esse Ai, agora eu fiquei em dúvida Agora eu fiquei em dúvida Se é aqui em cima ou não Ah, mas eu sinto que esse pau aqui Faz parte de alguma coisa O que é que faz? Ah Mano, eu vou descer Eu vou descer Não consigo encontrá-lo, mano Pô, eu girei os 360 tudo Não consegui achar, velho Tá pro outro lado, lá Pra cá Peraí, aqui conta Olha lá, aqui conta ainda Nossa senhora Não tá nada mentiroso Nem conta, nem... Eu vou ir lá pra outra casa Olha lá, foda-se Fico com raiva Vou pra outra casa Vou pegar o... O Y E aí E aí Agora só falta o P, que eu não encontrei esse P, velho. Eu não sei onde tá esse P. Eu não sei. Será que eu tinha que abrir essa porta e agora vai liberar o P? Será? É, mas é lá em cima mesmo, mano. O P não fica centralizado aqui, não. Olha, ele fica lá no cantinho ali. Eu acho que não é pra ficar assim, né? Eu acho que eu realmente tenho que subir lá. Eu também não. Caramba, hein? Mas que caralho. Mas que caraças. E minha vida? Como eu sei que eu vou morrer? Eu tomei uma cacetada de porrada já. Eu tomei muita porrada já, mano. É aqui? Parou, eu não acredito. Eu não acredito, mano. Olha isso, velho. Nossa, que pecado, velho. Porra. Nossa, tá maluco. Como que alguém vê isso, mano? Nossa senhora. E nem ficou marcadinho. Nem ficou marcadinho. Nem falaram. Foca, 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 foca. Não falaram, não falaram. Oh, zoado, zoado. Zoado. Não legal. Não foi legal. O outro fogo tá aqui. Yes. Beleza, Dru. Eu vou... Vou levar esse conselho para o resto da minha vida. Caralho. 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 Olha, eu passei na porta. Normalmente, quando eu passar na porta, eu não tomo mais fogo. Tô não. Tô morrendo não. Morri. Eu morri mesmo? Não, acho que não. Não, né? Eu morri mesmo. Eu morri mesmo. Eu morri. Eu morri mesmo. Eu morri mesmo. Eu morri mesmo. Eu morri mesmo. Senua. Você certeza que você quer fazer isso? Eu estou sem minha tatuagem Quem é esse cara? É o Drew? Eu acredito em você Você sabe isso Só me promete que você vai voltar para mim Eu quero que você diga Eu quero que você diga Eu vou voltar para você Eu prometo Eu quero que você diga Caralho Ele vai começar a luta aqui Eita Fé da puta, não esperava Mano, o que é isso que está aparecendo? Ixi Focus 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 Parei, parei, parei Parei ele Caralho Para não Eu vou voltar para você 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 Ele até estou mal Mas nós ainda vamos continuar. Por que? Eu fiz uma promessa. E eu vou para a Terra para manter isso. Eu moro, livre. E você vai levar minhas histórias com você. Eu tenho... Fulfido minha quest. Sim, você tem. Quando a escura vem, eu vou te guiar em esta vida e a próxima. Para o seu avião. Então eu vou te ver em Hell. Você está pronto para enfrentar o horror no olho como eu tenho? Para encontrar suas respostas. A quest. É isso aí. Derrotei o Surche. O Surche. O Surche. No God of War e o Surche era legal. Ai, eu vou muito falar de God of War. Vocês vão ter que aguentar, mano. Mas, gente. Deixa eu focar aqui nela. Porque ela é muito bela. Fica aqui do ladinho dela. Gente, é isso. Gente, para vocês ser um curtido. Pô, está muito legal. Estou gastando para caralho de Hellblaze. E eu já disse nos outros vídeos. Mas, essa semana... Essa semana não, né? Mas, nos próximos dias aí, agora, vai ter menos frequência de vídeo. E, como vai ter menos vídeo também, eu resolvi fazer... Resolvi gravar mais vídeos longos, né? Dependendo do jogo também. Que tem alguns jogos que são bem curtinhos, como os de terror que eu jogo. Então, vai ter algumas exceções aí. Mas... E se eu quiser gravar longo também, né? Se eu não quiser, eu não gravo, não. Mas, esse aqui foi... Foi bem mais longo que o normal. Uma horinha de vídeo, ó. Aí, ó. Gostosinho, hein? Gostosinho. Mas, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou continuar jogando, com certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. Um beijão e tchau. Tchau. Tchau.